Fala galera mochileira, hoje nós vamos testar o serviço da Pazer. Estamos aqui no Expor Minas em Belo Horizonte, ali naquele pedacinho ali, o pessoal já está aguardando o carro que vai buscar a gente e o espaço todo sinalizado com as bandeirolas rosas da companhia. Repare a gente, reparado o nome de cima, pelo nome da companhia lá em cima, e nós vamos pela primeira vez viajar com a bolsa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto